Fala aí galera, 12 de setembro, estamos aqui na Praça Zenidinha, Praça do MMA, o nosso vereador Romualdo Camargo, não é vereador mais, mas sempre vai ser pra nós, porque fez a lei desse dia, dia 12 de setembro, dia Municipal dos Artes Marciais, aqui na cidade de Ponta Grossa, estamos comemorando aí com a família, com treino, todos os anos a gente comemora com eventos, com treinos, esse ano devido a pandemia, estamos comemorando aí com o treino com a família, e estamos aqui com o homem aqui, Romualdo Camargo, nosso grande amigo e grande apoiador do esporte, os Artes Marciais, aqui na cidade de Ponta Grossa. Aí, grande mestre Paulão, com satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, nesse dia especial que se comemora a lei das Artes Marciais, no dia 12 de setembro, né Paulão, uma lei que foi proposta por nós, como é que é os vereadores da cidade, aqui sempre estive com o Paulão, antes mesmo, a ideia de ser vereador, a gente já praticava aqui com o homem Paulão aqui. E era fera, Romualdo Camargo? Ah, eu tinha um pouco de habilidade, né, mas agora já estamos velhos, queremos só prestigiar mesmo. Então, mais uma vez, uma aproximação enorme estar aqui com você, dizia aí toda a galera das Artes Marciais, independente da modalidade, que é um dia específico para vocês, às vezes não é muito divulgado, às vezes, né Paulão, mas eu te parabenizo pela divulgação, mas com certeza daqui mais alguns anos aí, a galera pode ir passando essa pandemia também, se Deus quiser, pode usar, pode fazer lá na sua região, nas praças públicas, inclusive a primeira vez, né Paulão, que a gente fez, a gente fez no Parque Ambiental, no Parque Ambiental foi show, show, reuniu várias academias, várias modalidades de luta, vários mestres, várias modalidades, foi muito específico, depois da pandemia veio, deu uma parada, né, mas esperamos que tudo volte à normalidade, sucesso para todos aí e parabéns para todos nós. Valeu, Romualdo Camargo, é isso aí? Valeu, abraço galera, bom domingo, grande semana, Deus no comando. Ei, caveira!